Tudo bom, meus queridos? Como é que vocês estão? Então, vamos lá para mais uma build do nosso Windows 11, né? Hoje, nós vamos falar, na verdade, que está aqui para fazer a instalação da nossa build, novamente, do Windows Insider, né? A build 22572.1, tá? Então, com a última build, como eu já conversei para vocês aí, eu coloquei tudo que teve de prós, tudo que teve de contras, tá, dela? Ela, inclusive, fiz um comparativo no jogo, ok? Vou tentar jogar o mesmo comparativo agora, da antiga para agora, tá? Referente ao aquecimento, melhorou bastante, mas ainda continuo usando o Undervolt, da build antiga, né? Então, nesse review aqui, depois de instalar, vou trazer tudo que foi mudado e também essa questão, tá? Aquecendo mais no processadores AMD, tá aquecendo menos? Depois eu gravo um outro vídeo mostrando no jogo se teve diferença na performance, tá? Ainda podemos ver algumas coisas referentes a desempenho, tá? Que acho que eu vou trazer também para vocês, usando o Cinebank, né? Que daí ele pode fazer uma análisezinha ali de desempenho do antes e do depois. Só que eu não posso deixar gravando, senão vai dar diferença no desempenho. Mas a gente vai conversando, tá? Então, tu já se inscreve no canal, tu ativa as notificações e dá um curtir nesse vídeo. E tu fica ligado, porque esse canal aqui, ó, traz muito, muito, muito conteúdo de qualidade para vocês. E diversos conteúdos. Então, tu fica aí. Então, meus queridos aí, após a abertura, espero que vocês tenham se inscrito aí no canal, né? Dado um curtir nesse vídeo, mas vamos lá, né? Tá, primeiro aspecto. Que eu sempre falo em frente à temperatura. Melhorou a temperatura? Não! Voltou a dar uma piorada na temperatura, tá? Meu computador tá aqui a 70 graus, sem o meu undervolt. Hoje, aqui em Santa Maria, tá 27 graus. Tô até com o ventilador ligado aqui do lado, tá? Caso dê um barulhinho aí. O som, não sei como está agora. De build para build, vocês podem notar uma diferença na qualidade do som. Mas vamos lá, então, para a temperatura, primeiro, que eu tanto falo aqui no canal. Ah, inclusive, mandar um grande abraço para o meu amigo Vitor Cândido, tá? Do canal Cândido N7, tá? Para quem não conhece o canal lá do Cândido, tá? O canal do Cândido, assim, traz um monte de assunto, tá? Traz sobre AMD, sobre GPU, teste de desempenho, teste de driver, assim, ó. O Cândido é top, tá? Tu corre lá, ó, e já aproveita e se inscreve no canal dele, tá? O Cândido é um cara, assim, ó, extraordinário, tá? Inclusive, o Cândido gravou um vídeo aí sobre a falha da AMD, que é um aspecto que a AMD resolveu abrir ao público agora, né? Que é a questão do Windows 11, mas aqui no canal a gente fala há bastante tempo, tá? Cândido, abração, meu amigo. Mas voltando aqui, pessoal, tá? Primeiro aspecto, temperatura, voltou? Não, continua dando problema, tá quente, tá? Até eu não vou abrir um afterburner aqui, que se eu abro ele, só aparece para vocês a temperatura da GPU, ó. Minha ventoinha tá 100%, tá? Minhas fãs estão, tenho nove fãs no gabinete, tenho uma cooler da Noctua, Então, assim, ó, não podia estar essa temperatura. Uso ali, ó, 1%, tá? Então, tá muito quente. A GPU mantém a mesma coisa, tá? Porque é independente do sistema do Windows. Mas voltou a dar aquela aquecida aí. Ô, Microsoft, dá uma olhadinha pra gente aí, tá? Então, continua essa questão. Depois eu tô sem undervolt aqui, né? Então, depois, no próximo vídeo, faço um teste pra vocês de desempenho, tá? Eu tenho os dados de um outro vídeo guardado da build anterior, com o quanto que deu no CineBank, tá? Então, a gente vê e vê a questão da temperatura também com a HW Monitor, tá? Inclusive, aí no canal tem um vídeo falando como fazer undervolt, como vocês analisarem algumas coisinhas. Mas vamos lá, então. Nossa temperatura continua a mesma coisa, tá? Então, não melhorou. Provavelmente, se eu for jogar ali, vai ferver. Vai bater uns 90 graus aqui e vai desligar meu computador, tá? Mas o que a Microsoft trouxe, tá? Inclui algumas adições como o Microsoft Family e o Clipchamp, tá? Como aplicativos ali da caixa de entrada. Depois abaixo um pouquinho sobre cada aplicativo. Lembrando, esse link está sempre disponível aí na descrição dos vídeos pra vocês. Pra quem quiser olhar e ver tudo com calma, ok? Então, só dou esse mais esse aparato geral e trago umas coisinhas pra vocês. A partir da próxima semana, vão começar a fazer algumas pesquisas referente à atualização, tá? Do Windows pra mim já começou a aparecer algumas coisas sobre features que são acrescentadas, tá? Como foco, como as notificações, entre outras coisas, certo? E está anunciando o Bug Brush lá pra março, tá? Então, provavelmente algumas correções. Sobre o Microsoft Family, tá? É um aplicativo de caixa de entrada com recurso pra família que você usa na web, tá? Voltado também ali pra dispositivos móveis também. Então, tem toda essa parte. Tu faz toda aquela definição de controle parental que a gente diz, né? De aplicativos que são filtrados para os nossos filhos. Então, nós temos isso aqui. Teve uma melhoria, tá? A gente pode aplicar ali no Edge, entre outros aplicativos aqui dentro. Não vou ficar detendo muito tempo nisso, né? E o ClipChamp, tá? Ele é um que tu pode fazer algumas ediçõesinhas ali, ok? É legal que eu gosto de caixa de entrada, que fica a tradução, né? Então, é um editor de vídeo, tá? Pra coisas rápidas, tá? Bem simplesinhas. Pessoal, dêem uma olhadinha da Vinci Resolve, tá? Tem vídeo aí no canal sobre ele. Quiser perguntar, coloca aí nos comentários, ok? Então, isso aqui é pra fazer algumas coisinhas bem básicas ali. Em breve, o que vem? Melhoria na pesquisa, tá? Então, vai melhorar aqui a questão da pesquisa que eles estão prometendo. Em todos os aspectos, desde a barra de pesquisa, entre outras coisas. Vamos descer. O que que teve de melhorias e mudanças? Melhorou a fila da impressão? Sim, a fila da impressão sempre é um problema no Windows, né? Mas melhorou a parte do gerenciamento dela, ok? Depois o Quick Assistant também foi vindo já com o Fluent, né? Com um estilo novo aí pra nós. O foco foi atualizado pra central de notificações. O Não Perturbe aí. Inclusive, no canal tem um vídeo explicando como que usa o foco. O explorador de arquivos. Agora pode usar Shift, tá? E o botão direito para melhorar ali e abrir o contexto, mostrar mais opções, tá? Essa questão de mostrar mais opções, a gente clicava com o botão direito. Clicava em mostrar mais opções e depois ia. Agora tu vai diretaço, tá? Shift e tal. Mas meio ruim, né? As vozes dos narradores foram melhoradas. O terminal também é agora chamado só terminal, né? Não terminal do Windows. É só terminal agora em iniciar. Bem simples, né? Que a gente sempre usa ali, ó. Terminal diretaço, tá? Pra algumas coisas. Algumas outras configurações e recursos opcionais foi trazido. O sandbox aí do Windows com um íconezinho diferente. E o que foi consertado? Uma coisa boa que foi consertado é aqui, ó. Botãozinho direito. Obrigado, Microsoft. Inclusive, já deu uma resposta a esse bug que eu coloquei lá pra eles que tinha, tá? Que eu coloquei a descrição com o vídeo e tudo. Então, já foi consertado, tá? Algumas outras coisas. Aqui traz a questão da verificação de bug em Critical Process Die, tá? No Explorer, que fechava, acontecia. O pessoal, inclusive aí, os inscritos lá do canal do Cândido, né? Agradeceu o carinho do pessoal. Foi lá no meu canal. Vários se inscreveram. Alguns colocaram comentários no vídeo sobre o FTPM, tá? Que tá gerando esse crash aí no nosso Windows 11. Pelo pouquinho que eu usei agora, que foi meia hora, eu não notei diferença, tá? Na questão de trancar alguma coisa. Mas, quando eu fizer o outro teste, ali no jogo, e um teste de desempenho, mais alguma coisinha, já vou saber se foi melhorado. Mas, lembrando, isso é dos processadores AMD. Inclusive, a AMD falou que o problema é lá com eles. Vão lançar um driver lá, uma GES, que a gente tem que atualizar para resolver parte do problema. Mas não vai ser tudo solucionado para ontem, tá? Então, é problema de compatibilidade da arquitetura lá dos processadores AMD com o Windows 11, certo? Então, algumas coisinhas já vêm daí. Questões de falhas de áudio, tá? Algumas outras coisas. Na realidade, Mixed me fugiu a palavra agora, tá? Na realidade, aumentada, tá? Na realidade, meu Deus, me fugiu a palavra. Mas tudo bem, tá? Vamos continuar aqui, tá? Barra de ferramentas, algumas coisas foram melhoradas, tá? Ali, mas nada demais. Algumas coisas para o Microsoft Windows Teams, tá? Foi melhorado. Para a tablet, teve algumas otimizações, como gestos, confiabilidade de recolhimento automático, bugs relacionados a status da barra, tá? Mas tem um bug que eu tenho um colega de trabalho que sempre relata, que é referente ao Bluetooth. Ele usa muito o modo hibernar quando tu fecha, né? E quando o Bluetooth dele está conectado no Note, no dispositivo, ele continua lá sugando a bateria, como se o Bluetooth estivesse a toda lá. Então, gasta bastante bateria. E vamos ver se foi melhorado. Até vou avisar ele hoje sobre essa atualização. E aí entrou mais algumas coisinhas, né? Como sempre, várias e várias coisas, né? Gerenciador de tarefas, tá? O contraste, tá? E os problemas conhecidos, né? Referente a feita das builds, tá? Do canal Dev lá. E daí tem otimização para tablet, que tinha problema. Explorador de arquivos. Os widegets, tá? Inclusive, foi feito a questão do tu vir aqui nos widegets, que primeiro eles não abriam e depois que isso consumia muita, muita, muita memória, tá? Até aqui, ó. Deixa eu ver no gerenciador de tarefas, tá? Quando a gente abria o dos widegets, ó. Demorou o gerenciador de tarefas, hein? Tá? Vamos lá, ó. Foi para 15% de CPU. Quando a gente procurava pelos nossos widegets... Vou colocar aqui. Coloca o nome. Tá? Cadê, ó. Nossos widegets aqui está dando 0%, tá? Mas antes dava problema e ele consumia 10%, 12% do processamento. Só que, em maior parte dos erros, o que que era? Esse consumo aqui, ó. Ele fazia que os núcleos esquentassem. Então, ficava rodando e começava a aquecer o computador sem razão nenhuma. Então, isso já foi corrigido também, tá? Mas isso, na verdade, na build passada já foi corrigido. Mas teve mais algumas correções que foram trazidas agora, tá? Então, temos várias e várias coisinhas aí que foram resolvidas. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Então, aí, para quem chegou até o final do vídeo, não dê um curtir, dá um curtir aí. Tá com alguma dúvida? Coloca aí. E já espera o próximo vídeo sobre a questão do desempenho dessa build anterior para a nossa nova build, certo? Porque aqui no canal, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho